Alô, você gente boa! Hoje na Ótica Clube dos Óculos o Esquenta Black Friday foi o maior sucesso, muita gente comprando, mas amanhã tem mais! Armação de Amonier com uma lente Transitions Kodak No Reflex pelo valor de R$ 805,00 saindo por R$ 556,00. Armação Ana Hickman com a lente Kodak No Reflex de R$ 747,00 por R$ 520,00. E óculos solar, Bruna? Toda a linha Ana Hickman com o valor de 50% de desconto, tá? Óculos de R$ 450,00 saindo por R$ 225,00. Esquenta Black Friday de 23 a 27 de novembro aqui na Ótica Clube dos Óculos. Quem ama Black Friday, compra aqui! Esquenta Black Friday de 23 a 27 de novembro. Descontos de até 60% em armações e 50% em lentes. As melhores grifes com as melhores lentes. Quem ama Black Friday, compra aqui! As melhores lentes. Quem ama Black Friday, compra aqui!